Brita é uma garçonete dedicada e sonhadora que trabalha nos Lujers, um bar que é frequentado pelos fãs e jogadores do Bridport Bandits, o time de hockey da cidade. Ela tem uma ligação especial com os Lujers, pois foi lá que conheceu seu meio-irmão, que também é um dos integrantes do Bandits. Por causa disso, ela se impôs uma regra de nunca se envolver com nenhum dos atletas, mesmo que secretamente nutrisse uma paixão por um deles. Somnér Maifield é um dos melhores jogadores do Bandits e tem um grande potencial para se tornar um astro da NHL, a Liga Profissional de Hockey. No entanto, ele enfrenta um grande problema, seu visto de trabalho nos Estados Unidos está prestes a vencer e ele não tem outra forma de permanecer no país a não ser se casando com uma cidadã americana e obtendo um green card. Caso contrário, ele terá que voltar para o Canadá, sua terra natal, e abandonar seu sonho e sua equipe. Na noite de Ano Novo, os amigos do Bandits decidem dar uma força para Somnér e pedem a Brita que aceite se casar com ele naquela mesma noite. Somnér fica constrangido, mas esperançoso. Ele sempre foi apaixonado por Brita, mas nunca teve coragem de se declarar. Brita fica em dúvida, pois sabe que isso pode complicar sua vida e sua relação com seu meio-irmão. Mas ao olhar nos olhos castanhos e sinceros de Somnér, e ao admirar seu corpo atlético e musculoso, ela sente uma forte atração por ele e decide dar uma chance ao amor.